Não, sim. Eu vou estar em bem, então. Obrigado, Dr. Frank, boa hora, porque o cara, o que o senhor, o senhor, o senhor, você está, o senhor, o senhor, o senhor, a gente tem muitas coisas, porque, você, é um dia, 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 eu e a gente tem uma jornada, um dia, um dia já foi um dia pra frente, então eu tenho Vemo-te cá me chamu, que isso leva o tempo do pé que fica o jeito dado eles vão mais se veste Semana ocho só nichts soja com o transportamento da tecnologia EU quando in Ogmediだけ Porque a gente é uma data quarta que toca-se Então não é usado agora quer dizer qual acontece eu vouuchar com a gente com investing e economização e que é um Então, o que eu estou vou para conversar ali só? Ele tem um FF e isso aí? Ele tem um problema para o grupo. Mas nós estamos alas com o grupo que mas com o uso das pessoas que sofrem, porque os rumores a falar é que Jesus está aqui. Ele não vai chegar para a assistência de mim, mas que não é um desférito mais que isso, agora, esse road que nós temos aqui e também nos pixeiro. Mas, você teve quem foi a raiva? Eu acho que hoje nós estamos passando pela primeira, Eu sou mais um jeito de fazer o tempo, mas não consigo ver qual ele está em questão de que começou. Eu acho que a gente acompanhou a um trabalho que foi organizado para todos os seus clientes. E nem digo que eu não estou pulseiro, mas não estou na guerra para você. Eu não estou com um grupo de seriously amigado. Eu não estou muito ac autoconmajeção, eu não estou maiando. Eu também estou muito feliz, então o treinador, tem o tempo certo, então o treinador, tem que entender que o trabalho é só um tempo, é só um tempo já que o treinador é de ver em final. E o treinador que o treinador, o treinador que tem o tempo de para escaparar. E o treinador que você vai com a 잡아 você poderá-lo sem. É muito importante dizer que o treinador é bem melhor. Muito bom, porque a mão do seu equívado, E aí 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 E aí